Música Beleza, aqui quem falou hoje com vocês é o Zekbo Pessoa No vídeo de hoje estamos aqui em mais uma corrida aqui no GTA 5 Eu tô aqui com o Bob, com o Maureka, com o Isaac, com o Carreiro, com o RD E é isso aí, beleza? Vamos pra mais uma corridinha Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal se não for inscrito É, que cocô do demônio, pô Eu vou ficar em primeiro, eu vou ficar em primeiro Ah, o ponto é o ponto fantasma É, o Bob vai subir atrás do fantasma Ah, Bob, não Ah, Bob, o fantasma Ah, Bob, o fantasma E essa corrida trolando aqui na curva? Eu tô nem reclamando a corrida Eu nem reclamo Se fuder esse Bob, na moral Bora, vambora, vambora, vambora Quem tá em primeiro aí, quem tá em primeiro aí, pessoal Já podia ter rodado geral aqui, ó, o Bob Nossa, louco Tem primeiro, não interessa O outro aqui, o Alisson, aqui, ó Ô Alisson, desliga e explica, mano Mano, essa primeira curva aqui foi uma trollada macabra Qualquer coisa, a gente faz um repeteco depois A gente faz um repeteco e eu tiro um padrão Tá porra, que foi que explodiu aqui, mano? Eu tô com arma Bonito, bora, galera Não zoando, filha da puta É um tanho Chorão Aí, meu jogo bugou, mano Carcou parado, é Não, coloca o contato aí, ó Falei vocês Eu não posso contar vitória Ô Isaac, teria como pra você desligar o cheat aí, por favor Não, mano, depois eu te passo aí pelo pendrive Beleza Manda pelo e-mail que é mais fácil Confere? Não, demorou Ih, nossa, ele vai te mandar o pendrive pelo correio E aí, esse Alisson, mano Nossa Cara, teu guia lá não ficou isolado, velho Tendia como bater nos caras, mano, ó É o Isaac com o hack dele Não, se eu não fiz a merda aqui Só com a corrida ganha Os caras parecem que tá aqui Quem errar já era Quem errar já era Quem errar já era Falei, nem quem controlou os caras aqui Aí Alisson, já pode errar aí, hein Aí, aí Alisson, tô falando pra você errar Errar? Errar meu ovo Meu ovo Mojang 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 Quase que eu jurava que eu ia errar agora Vala, é vala Eu quero saber por que é que esse carro do Zeca é mais rápido que o meu Você trollou também? Quem foi trollado ali também? Eu também, eu também Fui trollado Bosta, velho Caralho, que bostão mesmo, pô Cofão, pendido Eu tava na cola, gente Fim, muito pedido Muito pedido Esse cofão aqui, velho Eita, pô É rd, replay Não sei não, hein Caralho Eu quero saber como é que o Adder tá me passando, velho, sua bosta. O Adder é mais rápido, pô. Não é, não é, não é mais. Não é mais, mas tá valendo, tá valendo. É o X80, é o X80, não é? É. Vou explodir. Nossa, nossa, velho. Freio, 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 segura, não. Nossa, meu Deus, meu Deus. Quem que tá aqui estrada entrando bastante? E Deus, tá aqui em posição, David. Vai, vai, só, deixa eu subir. Nossa, mano, a gente tá muito atrás, velho. Você acha? Caralho, velho. É, aqui já era, mano. É o carrinho. Já era. Agora, deixa, tá em, agora, tá em qual, qual posição agora? Ó, eu não vou falar nada, mas eu falo uma coisa pra vocês, ó. Reduz um pouco a velocidade. Beleza? Reduz, 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 por quê? Por quê? Eu vou passar. Reduzi nada, não. Passei, moleque! É isso aí, rapaziada, deixa o like. Caralho, acabou, hein? Acabou? Onde é que tem que ir? Ganhei aí também, porra. Ganhei também, corredia mais fácil. Nossa, a corrida é a maior parte da porra. Easy! Easy! Leque, leque, leque. Nossa, o cara foi de ar, de carreira do céu. A intro, a intro demorou mais a intro do que a própria corrida. É, tipo isso. Não, eu vou chamar outra aqui, eu vou chamar outra rapidão. Aguentar as pontetas. Deixa o like aí, galera. Tamo junto. Você vai colocando. Não, não vou, 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 vou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.